Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Aposta BR para seguir falando da Rivalo para eu te apresentar alguns mercados lá na Rivalo.com Antes, se você ainda não é inscrito no canal Aposta BR se for sua primeira vez aqui, faça sua inscrição e curta os nossos vídeos também ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que rola por aqui também vai lá no nosso site no aposta.com.br A Rivalo tem o futebol como seu principal mercado para os seus apostadores que chegam na casa e tem muitas opções para a gente fazer nossas operações em futebol mas a casa também oferece uma grande variedade de esportes e modalidades para quem gosta de assistir e também de apostar em outros eventos então a casa acompanha aí campeonatos de outras modalidades espalhadas pelo mundo todo e eu vou te mostrar algumas alternativas para a gente variar aí nossos investimentos Então, para quem curte basquete, por exemplo pode apostar na NBA no basquete americano também para quem gosta de ver futebol americano pode apostar na NFL são as principais ligas dos Estados Unidos que estão disponíveis lá na Rivalo você também pode apostar em tênis no West Open, por exemplo que é um grande torneio de tênis para quem gosta de jogar, para quem gosta de assistir para quem gosta de apostar também pode apostar em Hockey no Gelo pode apostar em UFC para quem gosta de artes marciais pode apostar também em automobilismo para quem gosta de Fórmula 1 e é claro, para quem gosta de esportes os esportes virtuais a Rivalo também apresenta uma série de modalidades para a gente apostar você pode apostar em Counter Strike Dota, LoL, que é o League of Legends enfim, também são vários jogos vários esportes virtuais que a Rivalo apresenta lá no seu catálogo para você apostar para você fazer seus investimentos então é isso, pessoal espero que vocês tenham curtido o vídeo e aproveitem lá na Rivalo que tem para todos os gostos tem várias modalidades para a gente fazer nossos investimentos beleza? se você ainda não é inscrito no canal Aposta BR faça a sua inscrição curta os nossos vídeos e ative as notificações para receber todas as novidades que rolam por aqui e também no nosso site noaposta.com.br e também no nosso site